Olá pessoal, como vocês estão hoje? Welcome to our second class of the week, ok? And we are going to start, nós vamos começar revisando, tá bom? Simple present, remember, so, quando eu tenho frases com he, she, it, eu uso uma maneira, tá bom? Então, com I, we, you, they, eu uso uma outra maneira, estou falando dos verbos aí no simple present, ok? I take piano lessons, I take, I take, you take, they take, we take, ok? Se é na forma negativa, é só eu colocar o don't, I don't take violin lessons, eu não faço, não é? Aula de violino. Agora, quando eu tenho he, she, it, a coisa muda um pouquinho, o que eu preciso fazer? Acrescentar o s, s é a regra geral, tá? Mas existem algumas terminações que eu não vou acrescentar só o s, eu vou acrescentar o e e o s. Por exemplo, quando o verbo termina em o, go, fica goes, tá? Tem que acrescentar o e e o s. Se terminar em sh, tipo wash, que é lavar, fica washes, tá? Você coloca o e e o s. Se terminar em ch, também, tá? De watch TV, watches TV, ok? Então, assim, são algumas variaçõezinhas da regra, mas de modo geral, você vai colocar somente o s, tá bom? E o don't, ele só é utilizado pra negar, I don't take, significa eu não faço, I take, eu faço, tá? Olha o s aqui, no he, she, it, he lives in apartment, he doesn't live in a house, ele mora em um apartamento, ele não mora em uma casa, she gets up, olha o s aqui no verbo, she gets up late, ou gets up late, né? A pronúncia pode mudar um pouquinho no americano ou no britânico. She doesn't get up early, tá? Doesn't é a contração de does not. Teacher, o que que significa? Bom, até tem uma tradução sozinho, mas nesse contexto aqui, tá? Ele vai acompanhar o outro verbo e não tem como traduzir sozinho, é doesn't get up, não acorda, não levanta, tá bom? Yes or no questions, with do, do é o auxiliar que eu vou utilizar no simple present pra fazer perguntas. Lá no comecinho, se a pergunta está no presente simples, não é? Eu coloco do, do you take piano lessons? Respostinhas curtas, yes I do, or no I don't, ok? Se fosse com does, does she take piano lessons? Anny, yes she does, or no she doesn't, tá bom? Vou revisar também, porque pro he, she, it é um pouquinho diferente, olha lá. He, she, it, tá? Pra I, we, they, you, nós utilizamos o verbo na forma normal, é muito fácil, né gente? Olha lá, em português, live é morar, em português eu moro, tu moras, ele mora, nós moramos, tem tanta conjugação, tudo diferente, tá? Nesse caso aqui no inglês, live é sempre o mesmo, I live, you live, they live, we live, olha que maravilha, tá bom? Pouquinhas alterações, como acontece aqui no he, she, it. I live, I work, I teach, I do, I go, I have, tá bom? Agora, se for he, she, or it, ou a gente acrescenta o s no verbo, ou se for o verbo que termina com o ch, sh, a gente acrescenta o e e o s, tá? He lives, he works, he teaches, he does, he goes, he has. Teacher, mas por que que aqui no have eu não simplesmente acrescentei o s? Porque o have é um verbo especial, tá bom? É uma exceção. Então, com o he, she, it, tá? O verbo have, que é ter, fica has, ok? He, she, it, has. É um verbo especial, tá? So, na forma negativa com o he, she, it, quando eu tenho I, you, they, we, eu utilizo don't. We don't go to school, they don't go to school, mas quando eu tenho she, é she doesn't, he doesn't, tá bom? Regrinha aí. She doesn't go out on Friday night, Clara doesn't go out at all, ela não sai de jeito nenhum. Doesn't, é a mesma coisa que does not, só que é a contração, olha lá. Se é pra negar no simple present, com I, do or don't, com he, she, it, é does or doesn't. Pode ser does not or doesn't. Ok, guys? Só pra vocês lembrarem, coloquei aqui os significados, né? Tem um pessoal que tem um pouquinho de dificuldade, então eu coloquei o significado pra vocês. I, eu, he, ele, she, ela. It é ele e ela, só que quando não é pra pessoas. É claro que tem outros usos aí, tá bom? Mas, é, nós não vamos falar sobre eles no momento, tá bom? Revisando aqui o vocabulário, tá? Vamos lá, vamos revisar, let's listen. Vamos ouvir? Depois a gente repete. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1. I live in an apartment. 2. I work at Bradley Music School. I teach music to high school students. 3. I play in a jazz band. 4. I practice the piano every day. 5. I go to concerts every Saturday. 6. I have a piano, a bass, and an electric keyboard. So, I recommend, né? Eu recomendo pra vocês que vocês voltem aqui, ouçam novamente e vão repetindo. Ok? Eu não vou fazer isso com vocês porque no outro vídeo eu fiz, eu achei que ficou muito longo, tá? Então, agora, interessante que vocês voltem aí e vocês tenham nativo também, tá? Mais um pouquinho de vocabulário pra vocês. Observem as imagens. So, sleep late. Olha lá, olha a hora. O que significa sleep late? Dormir até mais tarde, tá? Simple present. Sleep late. Sleep. É o verbo que está no simple present. Isso é pra negar. I don't sleep late. Let's listen. Esse dá pra gente repetir depois. Gente, tô pegando controle remoto, né? Não me perguntem por quê. So, let's listen. Lesson 8, The Weekend. Page 24. Exercise 1. Vocabulary. Part A. What do you do on the weekend? Check the correct boxes. Then listen and practice. 1. I sleep late. I don't sleep late. 2. I eat out with my family. I don't eat out with my family. 3. I stay up late. I don't stay up late. 4. I go out on Friday night. I don't go out on Friday night. 5. I go to the movies. I don't go to the movies. 6. I stay home on Sunday. I don't stay home on Sunday. Ok, guys. So, repeat. Vou colocar só as expressões afirmativas, ok? Repeat. I sleep late. You. I eat out with my family. You. I stay up late. You. I go out on Friday night. Na verdade, aqui ninguém vai, né? Porque vocês são muito crianças. 5. I go to the movies. Or I go to the movies. 6. I stay home on Sunday. Tá? So, repeat. Sempre repitam. Teacher, você não colocou a página. Não, sabe por quê? Porque é só uma review, tá bom? Vocês podem ir só seguindo aí. É só revisando. Só pra memorizar o vocabulário, ok? Agora sim. Connected book to. Tá? Sétimo ano. Essa é a nossa second class of the week. A nossa of the week. A nossa segunda aula da semana. Ok, guys? Você tem aqui a homework de vocês, tá? Vamos lá. Lembrando. Simple present, tá bom? Eu acabei de explicar. Simple present. Paid 28. Homework. O que vocês vão fazer aqui? Carly writes a fun letter to Henrique Iglesias, né? Já ouviram falar? Não, depois vocês dão uma pesquisadinha sobre ele. Ele é filho do Rulli Iglesias. Minha mãe adorava Rulli Iglesias. Complete Carly's letter and Henrique's reply, tá? Vocês vão completar a carta dela e o que foi que ele respondeu pra ela. O que vocês vão utilizar aqui? Os verbos no simple present. Ok, guys? Next. So, outro exercício na page 29. Agora, com base nas respostas ali do exercise A, tá? Alright, do you questions. Escreva perguntas com do you usando a parte A pra poder te ajudar. Then write short answers. Use your own information. Sorry, information. Então, assim, você vai fazer a pergunta e vai responder de acordo com você. A resposta é pessoal. Ok? Todas vão começar com do you. Observem aqui. Eu tenho live e span. Coloquei o que? Do you. Do you. O que? Live e span. Yes, I do. Or no, I don't. Respostas curtas. Ok, guys? Homework pra vocês. Page 29. Outra homework pra vocês aqui, tá? Page 29. Our lives and routines. Readable to Antonio. Then correct the sentences. Nós temos aqui a vida do Antonio. Ou seja, se a gente vai corrigir, significa que essas frases estão erradas. A gente só tem que colocar da maneira certinha. Ok, guys? So, I'm Antonio Burgos. So, I live in Buenos Aires, Argentina. We, with my parents and my little sister, Monica. I go to, I go to a small school in the city. My first language is Spanish, but I speak English, too. In my free time, I play video games and listen to music. I don't like rap music very much, but I love rock. So, on weekends, I hang out at the park with my friends, but I eat dinner with my family, tá? Então, aqui está errado. Observe. Antonio lives in the United States. Não, né, gente? Aqui, onde que ele mora? Na Argentina. Então, corrijam lá. Coloquem a frase negativa primeiro. Antonio doesn't. Lembrando, ó, ri, só tem ri aqui. Só ri, deixa eu ver. Só ri. Então, a gente vai, só ri, né? Ficou, só ri, não. Somente ri. Pra ri, she, it, eu utilizo does. Does not or doesn't no simple present. Então, a primeira frase é negativa, depois você vai corrigir de acordo com o texto, tá? O Antonio, ele não mora nos Estados Unidos. O Antonio doesn't live in the United States. No. He lives, olha lá, simple present, tá? In Argentina. Deixa eu falar em Spanish, gastar meu espanhol. Argentina. Ok, guys? Então, sempre corrijam e coloquem a forma correta, tá bom? Aqui tá, talvez, pode ser que um ou outro esteja correta, aí você só né, aí você só coloca a afirmação, mas eu acho que não, você vai ter que corrigir todas, ok? Depois vocês, eu não vou falar certinho, porque aí fica muito fácil, né? Vocês tem que prestar um pouquinho de atenção. Então, veja o que está errado e corrija. Se não tiver nada errado, beleza, deixa assim mesmo, tá? Opa, I'm sorry, não era pra vocês verem a primeira resposta, but ok. Ok, next. So. Bom, então gente, por hoje é somente isso, a nossa aula, não é? Nós temos aí a homework pra vocês fazerem, então assim, estudem o simple present, estudem o vocabulário que eu passei pra vocês na aula, eu estou sempre retomando o vocabulário, não se esqueçam, perguntas no simple present é sempre com do, depois nós vamos ver perguntas com das também, só que muito importante pra vocês, tá? Estudem o vocabulário, voltem o vídeo, certo? Repeat with me, repitam comigo, igualzinho a gente faz amassado. Ok, guys, see you next class! Tchau. 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 Tchau.